Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem gostoso para vocês. É um arroz temperado que minha mãe gostava muito, ok? Minha mãe faz três anos que faleceu e era um dos pratos preferidos dela, ok? Mas antes da gente começar a receita, dá aquele joinha, aquele like, aquela curtida e se inscreva no canal, acesse o sininho ali, ok? Para você receber as notificações e bora lá, vamos fazer essa receita gostosa. Bom gente, eu adiantei um pouco aqui para não ficar longo, ok? Aqui o arroz já está lavado, escorrido, aqui o frango já está desfiado, temperado, né? Refogadinho, é o peito do frango temperado e desfiado, ok? E vamos lá para o arroz. Aqui eu coloquei duas colheres de banha de porco, mas você pode estar usando óleo, é que a gente gosta, né? E fica mais saudável também. Aqui são o alho, quatro dentes de alho grande, ok? E nós vamos fritar o alho, refogar o arroz. Ó pessoal, então a gente deixa ele fricado, dá uma douradinha, né? No alho, fica muito bom. E nesse arroz eu vou pôr açafrão, né? Porque é um arroz temperado, então ele vai ficar mais colorido do que, né? Não vai ficar branquinho, não. Então a gente vai colocar aí o açafrão e vai estar colocando aqui dentro, eu vou gostar de colocar uma batatinha média picada. Se você tiver seleta de legumes, você pode estar pondo depois na finalização do prato, tá? Mas eu vou refogar junto aqui, tá? Eu vou cozinhar essa batatinha aqui junto com o arroz. Nesse momento aqui, ó, começou a dourar, tá? Então eu vou colocar aqui. Aqui são quatro xícaras de arroz, lavado e escorrido. E aí você pode estar usando aí o arroz. Muitas pessoas gostam do arroz com arbolizado, integral. Então faça o arroz que você achar melhor, tá? Então eu vou colocar aqui uma batatinha e vamos colocar no sol. Aí eu vou dar uma refogadinha aqui no dele. Eu não coloco, pessoal, água quente aqui. É não colocado. Eu não gosto muito de cozinhar com água quente, tá? Aí eu coloco a água à temperatura ambiente, mas fica a critério de cada um, né? Aí cada um faz o arroz do jeitinho que vocês estão acostumados. Pessoal, eu me atrapalhei um pouco aqui. O açafrão você coloca na hora que o alho já está douradinho. Ó, a ponta de uma colher, né? Aí você vê mais ou menos que o corpo vai estar. Como eu deixei passar, que me empolguei, eu estou colocando agora que isso também dá certo, tá? A importância de ficar amarelinho, ok? Olha que lindo. Aí se você achar que está muito branco ainda, aí coloca mais um pouquinho, ok? A água até cobrir o arroz. Eu acho que está bom a cor dele. Aí é só esperar refogar, ok? Pessoal, aqui como, olha, já estava, a gente já terminou, finalizou o arroz, eu já coloquei ele aqui para adiantar, tá? Está bem amarelinho, ficou muito bom. Lembre-se que ele está com uma batatinha cozida junto aqui, média. Vamos colocar o milho. Foca aqui, ó. Estou focando. Arvilha, a azeitona, sem caroço, é um sachezinho, tá? Eu gosto, aqui a gente vai colocar uva passa, se você não gostar, não coloque, tá? Vai três colheres, né? De sopa cheia de uva passa. Aí, nesse momento aqui, eu vou colocar o frango, olha, dois peitos de frango, tá? Já desfiado, temperado. Você faz o franguinho aí do seu jeito, tá bom? E aqui vai um pacotinho de queijo ralado de 50 gramas, da sua preferência. Aí, a gente vai colocar aqui também, já, para finalizar, o cheiro verde, salsinha e cebolinha. Se você gostar de coentro, você coloca coentro, ok? Porque o frango já está temperado, o arroz já tem o sal necessário, né, pessoal? Então, não precisa de tempero mais nenhum, assim, por fora. Isso não fica muito salgado, tá? Então, agora a gente vai mexer. Mostra aqui, Alan. Aí, olha, aqui já mexi, já está tudo certinho. Aqui está finalizado o nosso arroz temperado. Show de bola, muito bom. Vamos pôr um pouquinho aqui para vocês verem como ficou, tá? Olha que maravilha, ó. Muito gostoso, gente. Faça, vocês vão amar, tá? Maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma receita feita com muito amor, com muito carinho, rápida, né? A única coisa que demora mais foi ter que cozer frango, né? Desfiá-lo, temperar, né? E o arroz que a gente fez ali, na hora, também para vocês verem que delícia. Com açafrão, com uma batatinha cozida dentro. Lembrando, se você tiver seleta de legumes, você coloca. Se você gostar de pimentão, você coloca. Se você gostar de pôr tomate, pode ser posto ali. Fica a seu critério, tá? Fica aí a dica. Gente, um beijo, muito obrigado. E uma semana abençoada a todos. Um beijo no coração. Tchau.